Cerca de 300 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino de Baixo Quartel, no interior de Linhares, levaram muita cor, alegria, música e patriotismo para a rodovia municipal Lagoa do Aguiar, a principal da localidade, no último sábado, no desfile cívico-escolar que celebrou o Dia da Independência, comemorado na próxima quarta, dia 7 de setembro. O evento foi organizado pela Associação de Produtores Rurais e Moradores de Baixo Quartel. Os estudantes levaram para a avenida histórias da localidade e homenagearam personalidades de Baixo Quartel que contribuíram em diversas áreas como agricultura, arte, cultura, educação, desenvolvimento, esporte, entre outras.